Passos simples para limpar o trauma ancestral Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano Temos o prazer de nos conectar com todos vocês Temos um enorme respeito por todos vocês que escolheram vidas muito desafiadoras para si mesmos Porque sabemos que vocês não estão fazendo isso apenas por suas próprias experiências Sabemos que aqueles de vocês que surgem e assumem muito estão fazendo isso por toda a sua linha ancestral Vocês estão ajudando versões de vidas passadas, de vocês mesmos E estão ajudando as gerações que vão nascer em sua família no futuro Vocês estão ajudando aspectos paralelos de vocês mesmos em outras linhas do tempo e até mesmo em outros universos Você também está ajudando toda a humanidade ao passar por uma circunstância de vida muito desafiadora ou o que alguns podem até chamar de trauma Porque você está mostrando aos outros que há outro caminho Você está mostrando a todos que estão conectados a você que eles também podem lidar com os desafios da vida com graça, com dignidade e com amor e alegria fluindo para eles e através deles Os traumas da vida não precisam esmagar ninguém E o que estamos vendo aí na Terra neste momento é que muito menos de vocês estão sendo esmagados por aqueles desafios que colocaram à sua frente antes de encarnar A primeira coisa que você quer fazer ao enfrentar um desafio aparentemente intransponível é aceitá-lo A segunda coisa que você quer fazer é reconhecer que você escolheu A terceira coisa que você quer fazer é reconhecer suas emoções que você sente em relação a isso A próxima coisa que você quer fazer é sentir essas emoções E, finalmente, tendo limpo essas emoções você terá uma perspectiva muito diferente sobre o que é realmente que está acontecendo Você será capaz de vê-lo como um trampolim uma maneira de você crescer ainda mais espiritualmente Todos os traumas, desafios e tragédias da vida estão empurrando cada um de vocês em uma direção específica Alguns de vocês iniciam grupos de apoio Outros formam vínculos com aqueles que passaram pela circunstância com eles Alguns têm experiências espiritualmente transformadoras durante o trauma E quando você ouve sobre alguém que não apenas sobreviveu a uma dessas experiências muito desafiadoras mas também está prosperando agora você se inspira Todos vocês são feitos para inspirar uns aos outros E ninguém é feito para ter pena de ninguém aí na Terra Mas ter compaixão por alguém é diferente de ter pena dele E todos vocês devem ter compaixão por seus semelhantes humanos que estão passando pelo sofrimento que estão passando E quando você pode ter espaço para um desses indivíduos obter o que eles devem obter disso e eventualmente prosperar então você realmente está sendo útil para eles E você pode assistir e esperar pelo momento deles onde eles inspirarão você e todos os outros que eventualmente ouvem sua história E é assim que você limpa traumas ancestrais e ajuda todos que compartilham o planeta Terra com você neste momento Somos o Conselho Arquituriano e gostamos de nos conectar com vocês Respire profundamente e acolha essa mensagem tão maravilhosa dos nossos amados arquiturianos no seu coração E eu convido você a fechar os seus olhos neste momento respirar profundamente e dizer ao seu coração com amorosidade com amorosidade Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais gratidão 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 beijos de luz violeta no seu coração gratidão e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.